Olá alunos, sou a professora Jânia, bem-vinda à nossa aula de Química. Hoje a gente vai começar a estudar sobre métodos de separação de misturas. Está muito fácil esse conteúdo aqui, já estamos aqui na unidade curricular 2 da postilha de vocês, tá? A gente está aqui já para aprender essa aula de hoje, no tópico 2.1, classificação das substâncias e mistura, dividir essa aula em parte 1, tá? A gente vai ter a parte 2, depois a parte 3, né? Até a gente conseguir terminar o tópico, a unidade 2, certo? Que abrange esse conteúdo aqui, métodos de separação de misturas. Então aqui a gente vai estudar um pouco sobre a classificação das substâncias e mistura, né? O que é substância, o que é mistura, certo? São conceitos bem fáceis, tá? E encontra na página da postilha de estudo de vocês, 24. Então o que que vem a ser substância, né? A substância, a gente pode classificar ela, tá? Identificar ela, né? Primeiramente como algo que a gente pode dizer que é composto, tá? Substância, né? Um grupo de composto apenas por um tipo de molécula ou átomo, tá? Então, a gente sabe que as substâncias, né? São ali matérias, né? Que são formadas de elementos, esses elementos são formados de átomos, tá? Então a gente tem aqui a classificação. As substâncias, elas podem ser simples e podem ser compostas, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho com mais detalhes sobre isso. Então as substâncias simples são compostas por ter apenas um elemento, tá? Um elemento químico, certo? Então a gente tem aqui o exemplo do gás nitrogênio representado por um elemento químico, tá? Temos aqui o ozônio representado por um elemento químico, tá? O O. Então se você for lá na tabela periódica, você vai saber lá, identificar, né? As substâncias simples, né? Porque você já vai conhecer ali os elementos, né? Que tem lá na tabela periódica. E compostas? São compostas por mais de um elemento. Então a gente fala, por exemplo, da molécula de água é H2O, tá? Então aqui a gente tem um elemento de hidrogênio, né? E o elemento de oxigênio, tá? Então aqui a gente vê mais de um elemento, né? Presente nessa substância, né? Nessa determinada substância, certo? Bom, então o que que são misturas, né? São união das substâncias, tá? Mistura essa união das substâncias. Então a gente tem aqui a água do mar, né? Que quando ela é formada ali, a água do mar, essa água, ela tem sais minerais, certo? Presença de sais minerais, certo? Aqui como, por exemplo, o cloreto de sódio, né? A gente sabe que o nosso sal, ele é extraído, né? Por exemplo, das águas marinhas, tá? Então a gente tem aqui, né? Essa mistura, né? Que é a água do mar. É água mais o que? Sais minerais, tá? Então a gente tem aqui esse exemplo. É... O exemplo que a gente pode dizer também, né? Usar é a água destilada, tá? A água destilada é uma substância, pois ela é constituída unicamente de quê? De água, tá? Ou seja, as suas propriedades físicas, nas suas propriedades físicas tem o quê? Tem o ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, tá? São os conceitos que a gente já também estudou, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, da água destilada, a gente sabe que ocorre um processo, né? Pra poder destilar a água por meio, então, ali de um aquecimento, tá? Então, esse aquecimento vai ocorrer o quê ali? Uma evaporação da água, né? E essa água que evapora, que vai ser a água destilada, certo? Ou seja, muitos minerais não vai ter naquela água, como o magnésio, né? O cálcio não vai ter na água destilada, né? São água muito utilizada pra indústrias, né? Fabricação de cosméticos, de medicamento, tá? Então, muito utilizada em laboratórios químicos, tá bom? Então, a água destilada, ela tem, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, tá? São bem definidas, tá? Cada característica dessa daqui, ok? Conforme a gente pode ver aqui embaixo. Então, qual que é o ponto de fusão da água, né? Se a gente congela essa água aqui, ela vai passar do estado sólido para líquido, a gente sabe que é zero, tá? E o ponto de ebulição, né? A gente sabe que é 100 a nível do mar, né? E a densidade da água é 1 grama, tá? A densidade de 1 grama por centímetros cúbicos, tá? Nessa temperatura aqui, certo? Então, quando a gente fala que o ponto de ebulição é a 100 graus, a nível do mar, a gente sabe que numa região, né, onde está a nível do mar, a água vai ferver e você põe o termômetro lá, ela vai estar a 100 graus. Se você subir um pouquinho a mais, né, a nível do mar, ok? Essa água vai ferver e você vai pôr o termômetro lá, ela não vai estar ali a 100 graus no ponto de fervura, né? No ponto de ebulição, que é o processo da evaporação, né, da água. Ela vai chegar em torno de 80, 80 e poucos graus, tá? Então, a gente viu aqui, né, que as misturas, ok? Elas são compostas, né, por mais de uma substância, tá? Isso é, então, mistura, tá? E a gente está falando aqui, no caso, da água destilada, certo? Que é uma substância, pois ela é constituída unicamente de água, tá? Então, essa água destilada, a gente não pode dizer que ela é uma mistura, certo? A gente pode dizer que ela é uma substância, tá? Então, a gente está aprendendo os conceitos, né, de mistura e de substância nesse momento, tá? Então, olha aqui, a diferença entre substância e mistura. Então, quando a gente fala de substância, né, é um material que possui todas as suas características definidas. Então, aqui a gente tem a água, né, líquido, incolor, inodoro e insípido, né? A água, ela não muda a sua característica, né? Então, a gente está falando aqui de uma água que a gente pode dizer que é um material, né? Uma água que é uma substância, certo? No caso aqui da água destilada, tá? Depois a gente vai comentar sobre a nossa água da torneira, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui também o sal, né, como substância. Ele é sólido, branco, inodoro e salgado. Então, nada vai fazer com que o sal vai perder esse sabor dele, o gosto dele de ser salgado, tá? Então, açúcar, sólido, inodoro, branco e doce. A mesma coisa da açúcar, tá? Pode ficar velha, essa açúcar, ela vai permanecer com o sabor doce. Não vai ocorrer as características que são definidas, elas vão permanecer, tá? No caso, estou colocando esses exemplos aqui pra vocês. E quando a gente fala de misturas, tá? De misturas, a gente tem material que possui pelo menos uma característica indefinida. Então, eu coloquei aqui, vinagre e laranja. Então, o vinagre, ele pode ser tinto ou branco, né? Pode acontecer, então, a gente encontrar de duas formas, tá? O vinagre, quando ele está muito velho, né? A gente sabe que ele vai perdendo as suas propriedades, né? E aqui é a laranja, ela pode ser doce, amarga ou azeda, né? Então, a laranja, ela pode ter, então, as suas características indefinidas, tá? A gente vai conhecer, quando a gente for comer uma laranja, a gente vai saber se ela está azeda, se ela está mais doce, tá? Então, a gente diz que são características indefinidas. Então, aqui a gente tem o exemplo de mistura, né? O que a gente pode usar como exemplo de mistura, tá? E anteriormente, como a gente pode usar como exemplo de substância, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo, a água como substância pura, tá? E aqui a gente tem o álcool hidratado, né? Como mistura, certo? Aqui a gente tem substância pura, no caso aqui, né? O gelo, tá? O gelo, certo? E a água aqui, e aqui a gente vai ter mistura, no caso a água, né? Mais óleo, certo? É um tipo de mistura, né? Aí existe os tipos de mistura, que depois também a gente vai estudar isso, tá? Como que acontece os tipos de mistura, certo? Então, a gente tem aqui esses modelos, né? Esses exemplos aqui, para a gente poder caracterizar o que que vem a ser uma substância, né? E o que que vem a ser uma mistura. Então, quando a gente fala, por exemplo, do álcool hidratado, né? Desse álcool aqui, a gente sabe que ele tem a sua densidade ali, que vai variar, né? De acordo com a porcentagem do álcool tírico e de água. Porque se ele é um álcool hidratado, ele não tá mais álcool puro, né? Álcool tírico. Tem o que aqui? Tem água, tá? Então, a gente pode... Por isso a gente pode dizer que ele é o quê? Uma mistura. Agora é álcool com água, tá? Então, a água que nós bebemos, né? Nos nossos afazeres diários, tá? A gente considera ela como sendo mistura. Porque essa água, ela já é uma água onde tem cloro, né? Então, tem água com cloro ali, né? Pode ter flúor, né? Então, são vários componentes, né? Que está misturado essa água. Então, a gente pode dizer que essa água do consumo diário, ela é mistura, tá? E diferente da água deste lado que a gente viu ali, né? Que ela é um pouco mais... É uma água um pouco mais diferente, tá? Dessa água aqui, certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Que vocês tenham gostado. Desejo muitos graças no estúdio de vocês. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais! E aguardo vocês na nossa aula.